Olá, bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 5 de maio de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. O vereador do Partido da República, Diogo Santos, sugeriu a CETERB que dê continuidade à campanha de conscientização no trânsito. Comentou sobre o projeto de Brasília e outras cidades brasileiras, onde os pedestres são induzidos a esticarem os braços na hora da travessia, sinalizando para os motoristas que vão atravessar. Diogo Santos aproveitou para mostrar uma imagem em que há um indicativo no chão sobre a faixa de segurança, para lembrar o pedestre na hora de atravessar de fazer o indicativo com o braço. O vereador tucano, Ians Mantel, indicou a colocação de placa proibido estacionar na altura dos números 790 e 794, na Rua Maringá, no bairro Salto do Norte. O parlamentar também solicitou a colocação de pedras no Ribeirão da Rua Arno Bernardes, no bairro Itopava Central. E o vereador do PSD, Mário Hildebrand, solicitou a manutenção da Rua 30 de Outubro, em toda extensão, no bairro Itopava Norte. O parlamentar também solicitou o nivelamento do calçamento na Rua Visconde de Toné, no bairro Vila Nova. E o vereador Odemar Becker, do PPS, indicou a manutenção na tubulação da Rua Georg Bachmann, no bairro Velha Central. De acordo com o parlamentar, a tubulação está quebrada, causando desníveis na via pública, podendo ocasionar acidente no local. E o vereador do PMDB, Beto Tribes, indicou a manutenção da Rua Nossa Senhora Aparecida, em toda sua extensão, no bairro Itopava Norte. O parlamentar também solicitou o concerto de Grelha de Boca de Lobo, na Rua Antonina Esquina, com a Rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Itopava Norte. O vereador tucano Iansmanto solicitou à Caixa Econômica Federal a instalação de casa lotérica no bairro Salto do Norte, Passo Manso e Itopava Central, na localidade da Rua Gustavo Zimmermann. E o vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores, solicitou a empresa Oi Brasil Telecom, que solucione o problema da fiação em telefonia na Rua Gervasio João de Sena, no bairro Velha Grande. De acordo com o parlamentar, o requerimento atende pedidos de moradores na região. E o vereador do Solidariedade, Zeca Bombeiro, solicitou ao 10º Batalhão de Polícia Militar, que realize rondas policiais no local onde está sendo construído um gabião, na comunidade da Rua Soldado Maci Pinheiro, no bairro Garcia. Dois projetos de lei que criam semanas de atividades em Blumenau foram aprovados pela Câmara de Vereadores de Blumenau. A Semana da Conscientização do Planejamento Familiar foi proposta pelo vereador Marcos da Rosa. O evento deve acontecer na terceira semana de maio. Já o vereador Adriano Pereira, do PT, propôs a Semana da Jornada Esportiva a ser realizada em julho para incentivar a prática do esporte. As matérias seguem agora para a sanção do prefeito Napoleão Bernardes. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Oi, mãe. Como está o cabelo? Oi, filho. Eu sempre pedi para vocês tomarem cuidado no trânsito. Eu sei, mãe. Mas a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente. Uma moto significa poder ter mais agilidade ou menos movimentos. Moto. É preciso saber usar. É preciso respeitar. O projeto de lei pretende auxiliar no combate às pichações em Blumenau. A proposta é de autoria do vereador, vice-presidente da Câmara, Beto Tribes, e prevê multas aos pichadores, além de proibir a venda da tinta spray para adolescentes nas lojas. Acompanhe a entrevista com o Paulo Ramentar. O código de postura do nosso município, ele já, em algum momento, em seu artigo 257, ele já coloca que é proibido pichações em locais públicos do nosso município. Mas, além dos locais públicos, eu estou acrescentando na redação que os locais particulares, os locais que não são públicos, os locais públicos também, os locais patrimônios históricos do nosso município, as placas de sinalizações, isso tudo tem que ser coibido. Eu, primeiramente, penso em uma penalidade, apresenta aqui um projeto para penalizar os pinchadores, e também com multas e com apreensão, assim como também um programa que vai estar aí organizando os estabelecimentos comerciais quanto à venda da tinta spray. Eu penso que ali seria o local ideal para coibir a farta comercialização dessa tinta spray. Eu penso que, se tiver o controle, com certeza nós vamos já estar coibindo o uso dessa tinta spray. Eu penso que um pequeno formulário que o comerciante vai estar preenchendo, mantendo um controle mínimo no seu estoque, um formulário que diga quem comprou com o número de identidade, CPF, e dizendo para que finalizar a finalidade que ele vai estar utilizando essa tinta, com certeza já vai ser um método de coibir. E, com certeza, a cidade merece ser mais limpa, a cidade não merece ter essa poluição visual que ela tem nos dias de hoje. E é nesse sentido que eu apresento essa emenda ao Código de Posturas do nosso município. E o pinchador sendo flagrado pode ser multado, vereador? Com certeza. Multado, vai ser preso, vai ser detido, vai ter uma multa para ele pagar, e também vai ter que restabelecer o muro, restabelecer aquilo que ele estragou, deixar do jeito que era antes ou até melhor. E é nesse sentido que esse projeto de lei vem buscar. Realmente é coibir a pinchação e devolver ao proprietário do imóvel aquele imóvel do jeito que ele tinha antes, seja lá a fachada da sua casa, o seu muro, o seu portão, ou tanto como um bem público também. A Feira Livre da Itopava Central é inaugurada hoje. Cerca de 10 feirantes terão oportunidade de expor verduras, frutas e legumes. O vereador Ian Smanto, do PSDB, disse que o ponto de comércio é uma antiga reivindicação da comunidade e que a partir de agora terá produtos saudáveis, de qualidade e com preços acessíveis. A Feira Livre da Itopava Central vai funcionar das sete da manhã à uma da tarde, ao lado do Ambulatório Geral. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que logo mais ao meio-dia e meia, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os principais destaques do TVL Notícias. O presidente da Câmara acompanha a concentração de grevistas e pede abertura de diálogo entre a Prefeitura e os servidores públicos. Parlamentar, vistoria, lombadas físicas ao longo da SC-108 no bairro Itopava Central. Escola do Legislativo é inaugurada na Câmara Municipal de Blumenau. Isso e muito mais ao meio-dia e meia. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook, o Twitter da TVL e também pelo site da Câmara, que aparece aí no seu vídeo. Ótima quinta-feira para você e até amanhã. Acompanhe também o Jornal da Câmara.